E, em 2018, eu tava, no começo do ano, eu tava saindo do banho, cara, eu ia receber a ligação do Michael Stern, o Joshua Bell ia fazer um programa com a gente, ele ia tocar no mesmo concerto, o Bru, o Wieniawski 2, e um dos concertos de Brandenburg. E aí, na semana seguinte, ele ia gravar com a New York Philharmonic, o Wieniawski. E ele ligou pro Michael pra pedir pra trocar o Brandenburg pelo bar, o Joshua Bell, pra pedir pra trocar o Brandenburg pelo bar pra dois violinos, porque o programa tinha ficado pesado, alguma coisa assim, e aí o Michael falou, beleza, isso na semana anterior ao concerto. Uma semana antes. É, aí o Michael tocou o meu telefone, tá saindo banho, era o Michael Stern, lá de toalinha, atendei o Michael, tudo bem, né, aconteceu alguma coisa, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, fiz besteira, fiz alguma coisa errada. Aí o Michael falou, olha, o Joshua Bell pediu pra trocar o programa e tal, fazer o bar pra dois violinos, e eu pensei em você. Ele falou, você gostaria de fazer o concerto na semana que vem? Né, falei, fiquei até um minuto. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver na minha agenda. Né, falei, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Eu falei, com certeza, né. Ele estudou, tá tocando. É, será que ele... Será que vai dar tempo pra ele? Não sei, a gente tem que ver. Imagina aí, e eu falei, poxa, né, sem sombra de dúvida, desliguei o telefone, fiquei um tempinho pensando, falei, poxa, será que foi isso mesmo, né? E aí a primeira coisa que eu fiz já foi buscar meu bar ali pra estudar igual... De toalha mesmo, já começou a estudar. É, estudar igual doido, né, cara, assim, porque... Só de tocar com a orquestra, o Ares ali, com os folhos, eu já tava nervosíssimo, assim, cara. E até hoje, eu fico muito nervoso pra tocar em concerto, em recital. Então, é algo que, claro, hoje eu consigo controlar melhor, mas o nervosismo pra mim, cara, é uma questão... É sempre, né? É, a gente pode até falar disso depois, mas foi uma questão... Já tive que tomar medicação já pra isso, assim. Então, aí eu fiquei pensando, cara, eu vou tocar na frente desse pessoal ali, que, tipo, são, né, pessoas que eu admiro, respeito pra caramba. Só isso em si, pra mim, já, né, já tava ali, desculpa o termo, mas me cagando, assim, né? E, pô, com o Joshua Bell, assim, depois, é... Cara, é... E eu tenho uma história com ele já, eu já havia conhecido o Joshua Bell, posso contar na sequência. Então, não era meu primeiro encontro ali com ele. Ah, entendi. Então, termina essa, você conta a outra. E aí foi assim, cara, aí na semana seguinte, foi os ensaios, né, a gente passou, ele super generoso, cara, assim, né, foi muito bacana, a gente passou antes, passou no conselho, foi tudo muito legal, assim, foi tudo muito... Correu tudo muito bem, assim, e pra mim, cara, foi completamente surreal, né, que era alguém que eu escutava sempre ali nos conselhos, jamais imaginaria que estaria ali dividindo, né? Que legal. O palco, assim, com alguém que eu admirasse tanto. E aí foi isso, cara, eu falei, putz, né, eu falei, se isso aconteceu, cara, acho que, né, nada mais é tão impossível, assim, né, assim, com as coisas. Que legal. Foi muito legal, e nesse programa de áudio eu tive a oportunidade de tocar com muita, muita gente boa, cara, assim, né? Quem mais que você tocou lá? A gente acompanhou, cara, sei lá, Midori, a... Pude assistir os recitais, assim, Dana Sofimantri, Hilary Hand, todos esses grandes, né, violinistas, muita gente... Sarachang. Muita gente boa, Sarachang eu não tive o prazer ainda, mas... Pelman. O Pelman já assisti tocando também algumas vezes. Então foi, poxa, cara, eu fiquei no total, acho que oito anos nos Estados Unidos, assim, E fui muito feliz, assim, eu aproveitei muitas oportunidades, eu estudava muito, cara, eu sempre estudei, sempre gostei de estudar, né, até hoje eu continuo estudando bastante, gosto, preciso estudar pra dar aula, né, não tem como. Então eu tive sorte de ter tido esses professores, mentores, uma das mentoras da Ares era a Mary Javian, que ela é professora na Kurtz, né, E ela que criou um dos programas de gerenciamento de carreira de lá. Então é uma professora que me acompanhou de perto até hoje, tipo, eu tenho contato, porque na USP a gente tá implementando também esse currículo agora de gerenciamento de carreira e empreendedorismo. Que legal. Então isso vai entrar como matéria, ensino coletivo de cordas, então são coisas que a gente vai falar também, mas coisas que eu tô tentando trazer pra realidade do... Ótimo, e precisa, né? Muito, muito. Então meio que o resumo, cara, da ópera, assim, foi isso, assim, esses oito anos lá foram super intensos, eu toquei em muita orquestra, muito grupo de música de câmera, assim, acho que deu pra aproveitar bastante. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Obrigado.